Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Islay Como eu falei pra vocês no vídeo anterior, iria estar atualizando sobre as últimas informações envolvendo Tirulipa e a acusação de assédio Dessa vez a farofa da GK acabou aí que emitiu uma nota falando sobre a situação E a influenciadora acabou vindo a público e falando mais coisas sobre Tirulipa, vem entender Mas nesse vídeo é o conteúdo que eu gosto de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações Porque é assim que sair qualquer coisa sobre pronunciamento de Tirulipa, eu vou estar trazendo aqui pra você Então pra não ficar por fora de nada que tá acontecendo, é só se inscrever e ativar o sininho de notificações Pra vocês que não estão entendendo o que tá acontecendo Na tarde de hoje, terça-feira, dia 6, o humorista Tirulipa está sendo acusado de assédio logo após Ele na banheira ali, meio que uma banheira parecida com a banheira do Google Ele acabou que tirou o biquíni de algumas influenciadoras Eu vou mostrar só o trechinho desse vídeo para logo depois eu ler o que foi que a farofa da GQE acabou falando E também mostrar mais um pronunciamento da influenciadora E aí Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. As mulheres ou outra pessoa no local. Foi isso aí que a Farofa da GQ acabou falando. E aí, a influenciadora acabou, ela que segundo a mesma foi assediada por Tirolipo, acabou falando mais algumas coisas. E vamos lá mostrar pra vocês o pronunciamento completo da mesma. Eu tô muito indignada, eu tô muito mal com o que aconteceu, porque eu me senti invadida, entendeu? Isso é a sério. Ele não fez isso só comigo, como outras mulheres também. Isso é uma falta de respeito sem noção do caramba. Enfim, acabei de ser informada que ele acabou de ser expulso da Farofa da GQ, né? Pois a Farofa não compactua com esse tipo de atitude. Então, não se preocupem que ele já foi... Cara, mas eu tô... Eu tô indignada. Sério mesmo. Porque eu era fã desse cara, gostava muito dele. Mas enfim, gente, eu tô melhor, entendeu, com a situação que aconteceu. É muito chato, né? Eu tava muito ansiosa por uma série de fatores. Mas agora eu tô me arrumando, ok? Eu acho que já começou o show do Matuê, né, amigos? Acho que foi. Ai, meu Deus, eu não posso perder o show do Matuê. É só beber. Eu vou beber que esse sentimento de angústiazinha vai passar rapidinho, entendeu? Vamos aproveitar, não vou perder a Farofa não, tá? Eu vou aproveitar bastante agora. Se prepara para os meus stories, tá? E assim, ele já foi expulso. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, ela se pronunciando e querendo ou não, falando inúmeras coisas. Isso, querendo ou não, vai pesar muito na carreira de Tirolipa nesse exato momento. Com certeza, a mídia vai cair em cima aí. E pode ter certeza no que eu tô falando, ele vai perder muitos patrocínios com essa questão. E seguidores também. É muito complicado tudo isso, velho. É muito complicado mesmo. Mas, enfim, deixe que baixe comentários a sua opinião sobre isso tudo. Lembrando, qualquer informação eu vou estar te atualizando aqui. Então, se inscreva aí e ative o sino. Bom, gente, muito obrigado e até qualquer momento. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri